Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto aqui pra vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje, eu vim aqui, né, tinha muita gente, muitas meninas que me acompanham no YouTube, aqui no YouTube, me mandando mensagem no Instagram porque eu estava sumidinha, eu vim aqui explicar pra vocês, aproveitar a oportunidade que eu tô com o celular do Danilo, porque do meu não dá pra gravar, e explicar pra vocês o motivo do meu sumiço, né? Foram dois dias sem postar vídeo já. Enfim, o Danilo, gente, eu tenho duas notícias boas e uma ruim. Assim, a ruim é ruim pra mim, né, ruim pra mim aqui e não vai ser fácil, mas enfim. A notícia boa é que o Danilo conseguiu um serviço, assim, não é registrado, mas ele conseguiu, graças a Deus, ele tá trabalhando em um lava jato e é muito longe daqui da onde a gente mora e ele tá indo de bicicleta. Então, por que que eu tô ficando sem gravar, né? Porque ele tá precisando levar o celular dele pra ele ir pelo GPS, porque ele tá tentando aprender um caminho mais rápido pra ele chegar lá e ele precisa do GPS, porque se ele entra numa rua diferente, ele cai em bairros diferentes, ele não sabe sair, ele não sabe andar muito bem aqui em Ribeirão. porque praticamente todas as vezes que ele sai, ele vai comigo. Então, tipo assim, a maioria das vezes, se a gente vai de ônibus, eu já sei aonde descer. Então, ele só vai marcando os pontos da onde é, se ele precisar ir de novo, ele saber mais ou menos ir, porque ele é ruim de gravar esses lugares assim pra ele sair. Então, ele tá, ele começou ontem, né, que foi terça-feira, hoje é quarta, e a neném tá aqui tomando banho e eu tô olhando ela aqui na banheira. E eu tô no banheiro, como vocês podem ver aqui sentada, né? Peraí, gente. Então, aí ele não sabe que tá andando sozinho. Então, ele tá levando o celular que é pra ele ir pelo GPS pra ele não se perder. Quando ele aprender o caminho, ele vai passar a deixar o celular dele em casa comigo, pra mim conseguir gravar meus conteúdos. Essa notícia é boa, que ele conseguiu o serviço. A segunda notícia boa é que, graças à ajuda de alguns inscritos, né, eu deixei o Pix lá atrás contando que eu tava com umas dívidas do terreno e tudo, eu não saberia se eu ia conseguir pagar tudo esse mês, porque eu não tô pegando o suficiente pra pagar o terreno e conseguir comprar mais algumas outras coisas, não tá sendo, assim, o suficiente, mas eu tô tentando, tô fazendo tudo que eu posso. Eu vou fazendo uma coisa ali, outra aqui, e às vezes entra dinheiro de algumas lingerie que eu vendi, também acabou, não tô conseguindo repor mais, porque eu tava pegando esse dinheiro e usando pra pagar algumas dívidas, né, e aí esse mês eu consegui pagar dois boletos com a ajuda dos inscritos, né, eu vou deixar um print aqui passando pra vocês de quanto caiu lá no Pix pra mim, que eu deixei aqui nos comentários, né, em dois vídeos, ou foi três, eu deixei o Pix, o Pix, e eu consegui pagar essa conta aqui, ó, de cento e pouco, ó, ela é de R$117,60, e eu acho que aqui, ó, deve aparecer pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês, pra vocês verem que é do terreno, né, que eu tenho aqui, ó, ST Santana, que é da onde eu comprei o terreno, tá aqui, ó, que são de lá dessa empresa aqui, e eu consegui também pagar o IPTU, né, IPTU do terreno, que agora só vai faltar uma prestação pra mim tá quitando esse IPTU aqui, e da entrada do terreno vai tá faltando, graças a Deus, só uma parcela também, que eu já vou tá efetuando o pagamento, né, porque eu já peguei aqui meu pagamento do YouTube, então eu tava só esperando ter o boleto pra poder efetuar o pagamento. Então eu vou conseguir efetuar o pagamento e comprar algumas coisinhas pra dentro de casa, né, até o Danilo receber e voltar a conseguir comprar as coisas pra gente comer aqui dentro de casa. E a notícia triste, pra mim, é porque eu não sei como que vai ser essa adaptação sem conseguir gravar pra vocês. Eu já tô procurando uma pessoa que consiga comprar outro celular pra mim, e que consiga parcelar, né, no caso, pra mim poder tá pagando. E aí eu tô procurando uma pessoa, quem comprava pra mim era sempre minha irmã, mas infelizmente ela não faz mais compra nas lojas assim, né, ela, nessa loja que ela comprava pra mim eram as casas do Bahia, e lá ela não consegue mais efetuar a compra, porque sempre que eu precisava ela me ajudava nessas coisas. Tudo que eu precisava comprar parcelada era minha irmã que tirava, porque o meu score é muito baixo, e eu não consigo tirar em loja nenhuma. E tem pessoas que podem me ajudar, e eu vou ver qual delas vão ter a intuição, né, se quer, se pode nesse momento, se não comprou nenhuma outra coisa, pra mim comprar o celular, porque a minha renda vem daqui do canal. E se eu paro de gravar, não vou ter mais renda, né, aqui. Então, eu tô fazendo de tudo que eu posso pra tentar ficar postando conteúdo, eu tava tentando postar vídeo todos os dias agora. Mas, gente, tem hora que eu me sobre... eu tava me sobrecarregando bastante aqui, tava ficando com a minha cabeça muito pesada, pensando em conteúdo, pensando em tudo. Então, é por isso. Se eu ficar ausente aqui no canal, não é porque eu quero, tá? Não é por causa de crítica, não é por causa de comentários maldosos, nem nada. Porque as pessoas que me dão força pra estar aqui são maiores do que aquelas que me julgam e que me criticam. Mas, tinha gente perguntando até isso lá no Instagram, né, se eu tava sumida daqui por esse tipo de comentário. Mas não, tá, pessoal? Eu tô sumidinha daqui mesmo por esse motivo. Eu não tava tendo o celular pra gravar. O meu celular é esse aqui, ó. Ele, aparentemente, ele tá novo assim até. Porque ele nunca ficava sem capinha, nunca ficava sem capinha. E o dia que ele ficou sem capinha, ele caiu e quebrou. E ainda se fosse só quebrado, tava bom. Ele parou de pegar os fones. Então, eu escuto, eu escuto. Mas se eu responder a pessoa, ela não escuta. E pra alguém me escutar, assim, quando liga, eu tenho que pôr no viva voz e falar bem alto, senão a pessoa não me escuta, sabe? Inclusive, esses dias, eu achei que ele tava pegando, porque eu mandei áudio e as pessoas estavam me escutando. Falei, nossa, deve que voltou pegar o áudio. Só que aí eu gravei um vídeo e as pessoas reclamaram muito do som do vídeo, porque diz que saiu muito, muito baixo. E é assim que também, pra quem eu mando o áudio e falo, a Fran tá muito baixa. Tava, né? Porque agora ele parou de ver. Não sai nada, só sai o chiado. E também ele quebrou bem aqui, ó. Bem em cima da câmera tem três rachão. Três, ó. Ele rebentou aqui, ele rebentou aqui. Dessa queda que ele deu, gente, o único dia que ele ficou sem capinha, que eu tirei pra lavar. Tava muito sujo, é muito mesmo. Ele é muito liso, ó. Ele é um celular muito liso. Ele simplesmente deslizou da minha mão e caiu. Esse celular a Maria não pega pra assistir vídeo. Então, não foi culpa dela. Não foi culpa, sim. Foi culpa minha. Eu que deixei ele sem a capinha. E ele deslizou, caiu. Pronto. Quebrou. E eu tô sem. Eu levei ele lá pra perguntar pro menino quanto ficava pra arrumar. E o menino me cobrou 650 pra arrumar. E eu já fui em vários lugares sem que fica na faixa desse preço. O 650 foi o lugar que ficou mais barato, mais em conta da onde eu fui. Por quê? Porque, como o menino diz, que danificou a camerazinha lá dentro. Lá dentro. É porque não dá pra vocês ver. Mas, ele ficou lá dentro, assim. Ela, ela trincou lá dentro também. Pera aí, pessoal. Então, ele vai ter que trocar ela e vai ter que trocar os, o fone, né? Os fones, assim, ó. Que eu acho que deva ser, deva ser outro fone. Não sei se, aqui, ó. Esse aqui, ó. Deve ser esse fone aqui que tá quebrado. Porque ninguém me escuta assim. Só me escuta se eu botar, a boca aqui e falar, sabe? Bem alto. Gritando, quase. Aí, as pessoas me escutam. É que eu tô meio, assim, gripada. Aí, eu tô, tô meio arruizinha, tá, pessoal? Mas, é assim mesmo. Então, é isso. Eu só queria explicar isso pra vocês e não desistam de mim que eu vou postar vídeo. Eu vou fazer de tudo, de tudo pra mim não ficar sumida aqui. Porque, eu não consigo. Eu tô dois dias sem gravar e parece faltar um pedaço de mim. Ai, Lua, tá aqui brincando. Eu tô dois dias sem gravar e parece que falta um pedaço de mim que são vocês. E eu gosto de gravar. Eu sempre tô aqui porque eu gosto, porque se fosse por outros motivos, é igual eu falei. Eu já poderia ter desistido há muito tempo, mas esse é o meu sonho. Não tem como eu abrir mão do meu sonho. O meu sonho é estar aqui, junto com vocês. Esse é o meu sonho. Mesmo que eu trabalhe em outro lugar, mesmo que eu faça outras coisas, eu quero estar aqui junto com vocês. Então, eu não vou desistir... Eu não vou desistir de estar aqui junto com vocês que me acompanham, que gostam de mim, que querem a minha presença. Eu não vou desistir, gente. É só questão de dias ou questão de... de um mês. Eu vou ver, vou achar alguém, vou conversar com alguém que possa fazer esse favor de tirar esse celular pra mim. E nunca mais eu vou deixar sem capinha. Hoje eu vou comprar logo duas que é pra não ter problema. Quando eu tirar uma pra lá, eu já boto a outra pra ele não ficar sem capinha. Porque, pelo amor de Deus, não dá, gente. Não dá, é sério. Esse celular aqui, pra quem me acompanha desde um tempo, sabe que ele tem... Ele tem cerca de uns dez meses de comprado esse celular aqui mesmo. Eloá vai fazer nove meses, ele tem de dez pra onze. Né? Ele vai fazer um mês, agora em... Em jane... É... Um ano, agora em dezembro é janeiro. Por aí. Se eu não me engano. Mas eu acho que é mais em janeiro. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.